Aventura em Sumara de Adam Blade Max acelerava pela água no seu cão robótico Rivette. Estava a ganhar a corrida. A princesa Mary Anna, um leia, vinha mesmo atrás dele no seu peixe, espada Spike. Seguiam-se outros merianos a esquivar-se das rochas e das algas marinhas que se espalhavam pela pista junto à cidade submarina de Sumara. No último minuto, Spike deu mais um toque de cauda e a leia disparou em frente, cruzando a linha de meta entre duas torres rochosas. Ganhou a leia, gritou o rei Salinos. Todos os espectadores merianos aplaudiram. Muito bem, disse Max com um sorriso, descendo do Rivette e nadando até à sua amiga. Lia sorriu à medida que o seu pai se aproximava com o prémio, um troféu em pérola brilhante. Trata-se de uma preciosa antiguidade, meriana, com um grande poder, explicou Lia. Mas antes do rei lhe entregar o troféu, um enorme tubarão coberto de metal irrompeu pela água e arrebatou o troféu de pérola com as suas mandíbulas. É craia, o tubarão roubou, gritou Lia. Max observava, horrorizado, enquanto a gigante fera robótica se afastava. Quando dispersar, os espectadores merianos. Havia uma bolha de vidro presa ao seu corpo com cabos, mesmo atrás da barbatana dorsal. Através do vidro, Max viu uma figura sentada junto a um conjunto de... Controlos. Era o terrível tio de Max, o professor. O professor controla a craia, disse Max correndo para a sua moto de água. Está a roubar o troféu. Guardas, gritou o rei Salinos. Defendeu a cidade. Os soldados merianos, montados em peixes-espadas, formaram fioleiras, rodearam o tubarão, mas craia afastou-se com um bater de calda, agitando-a para trás e para a frente, criando uma enorme parede de água, a onda afastou as guardas. Nunca conseguiram deter-me. Equou a voz do professor, mas Max soltou para a sua moto de água e enrodou o acelerador. A moto disparou sobre a água, subindo as torres de Sumara, passando pelo tubarão. Max viu Lia e Spike a acelerarem atrás dele. O professor deve estar a transmitir ordens ao cérebro da craia. Arfimó. Temos de cortar a ligação. Lia guiava o Spike ao lado da moto de água de Max. Como conseguiremos chegar perto? Perguntou. O professor voltou-se e sorriu para eles. Olá, sobrinho. Saudou. Os seus dedos comandavam os controles, enquanto sorria com um ar maléfico. Preparem-se para enfrentar a minha fera robótica. Ao ver o brilho nos olhos do tubarão, Max percebeu o que estava para acontecer. Vem na nossa direção, gritou. Mas agarrou-se aos comandos da sua moto de água, desenhando movimentos na água. Vamos, gritou. Ao olhar para trás, viu Lia e Spike a desviarem-se. Max suspirou de alívio ao perceber que o tubarão robótico não tinha conseguido apanhá-los. Mas logo de seguida, Raivet passou a nadar com a cauda a impulsioná-lo velozmente. Boa! Um alvo em movimento. Diz o professor, Raivet nadou na direção do monte de algas, cerrado para se esconder, mas a fera robótica acelerou no seu encalço. Max observa horrorizado, enquanto o tubarão robô se dirigia para o esconderijo do seu amigo mecânico. Max acelerou na sua moto de água, na direção das algas. Estendendo-lhe a mão, puxou Raivet para um local seguro, enquanto o tubarão passava mesmo à sua beira, atingindo-as como uma onda de choque. Ao girar a sua moto de água, Max viu as torres rochosas da linha da meta, a pouca distância dali. Teve uma ideia. Ei, tio, chamou. Aposto que não consegues apanhar-me. O professor se me encerrou os olhos ao dirigir, craia para Max. Max deslizou sobre a água em direção à linha da meta. Conseguia sentir o tubarão robô a ganhar velocidade atrás de si e cada vez mais perto. Max inclinou-se para a frente na sua moto de água, fazendo-a ganhar mais velocidade. Pós prega fundo e acelerou por entre as rochas. Ouviu-se um grande som estridente e Max olhou para trás. O enorme corpo de craia estava preso entre as torres. Max conseguia ver o seu tio debater-se com os comandos, mas já não havia nada que pudesse fazer. Max saltou da moto, que tinha embatido contra o corpo do tubarão, e pulou para cima do craia, puxando os cabos que ligavam a esfera de vidro ao corpo da fera robótica. O professor percebeu que o craia tinha sido vencido. O craia largou o troféu. O metal do seu corpo começou a soltar-se, permitindo que nadasse livre entre os pilares. O tubarão agitou a sua cauda e voltou-se para o professor com a ira nos seus olhos. Desiste, disse Max ao seu tio. Leia juntou-se a Max agarrando o troféu. Boa tentativa, professor, disse ela. Mas agora vais para a prisão. O tio de Max fez um jogar e primeu um botão no seu computador de impulso. A cúpula abriu-se e ele saiu disparado, impressionando-o pelas suas voltas de foguete. Sem a sua moto, Max não conseguia detê-lo. Mas craia foi na sua perseguição. Max observa-os à distância. O seu tio tinha escapado novamente, mas pelo menos não tinha o troféu. Leia e Max nadaram até ao rei. São lindos e até os seus subtítulos merrianos. Hoje vocês são o orgulho de sumar, afirmou o rei. O professor terá de pensar duas vezes antes de voltar. Os espectadores merrianos aplaudiram e Max até curou. O Spike nadava em círculos e o Rivete ladrava. O Rivete é um herói, Max. Sim, és um herói, disse Max, sorrindo. Voltou-se para Leia. E que tal outra corrida? Agora fui eu que li o leitor Pedro Trigo e o meu irmão. E acaba por aqui. O meu irmão chama-se Bruno Trigo. O meu irmão chama-se Bruno Trigo. Obrigado.